Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da minha gola e da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Continuação da leitura da vida de São José, revelada à apadeça Maria Cecília Baje, viagem de retorno a Nazaré. Desobrigados de suas tarefas em Jerusalém, Maria, José e Jesus permaneceram ainda há algum tempo na cidade, e foram novamente ao templo, onde já haviam também feito a entrega dos presentes dos reis magos. Desejavam saber, em termos de vontade divina, se lá deveriam permanecer, ou se deveriam retornar a Nazaré, para lá habitarem em definitivo. E souberam que seu destino seria mesmo de Nazaré, fato confirmado a José por seu anjo durante a noite. O fato agradou ao santo, de certa forma, pois tinha para si, que lá estariam mais comodamente, sem tantos problemas para sua esposa e Jesus. Falou a Maria sobre sua satisfação em voltar. Ela, já sabedora de tudo, conheceu o fato de sua futura fuga para o Egito, a partir de Nazaré, motivada pela perseguição por parte de Herodes. Contudo, nada disse, e também se mostrou muito alegre com aquela volta à cidade natal. Estando os dois a sós, José lhe contou sobre as ocorrências do templo, sobre aqueles mistérios, sobre os quais entenderam, e também sobre a profunda dor que tinha em virtude das profecias de Simão envolvendo Jesus. Estava em lágrimas e suspiros prolongados, e dizia repetidamente, Oh, Maria, minha inocente esposa, é muito grande a dor que ainda deverás suportar. De mim, não sei o que terá acontecido, ou se estarei presente nessas ocasiões. Mas, se estiver, como poderia aguentar tantas tristezas? E chorava amargamente. Maria, como sempre, tentava confortá-lo para que nada temesse, pois o Senhor a tudo providenciaria e os assistiria com sua graça. E dizia, Deus está conosco e nada devemos temer. Deixemos que tudo aconteça segundo sua divina vontade. Por ora, alegremos-nos e desfrutemos o fato de termos resgatado nosso querido Jesus. E ele é todo conosco. Usufruamos de sua companhia e apreciemos suas amabilidades e doçuras. Os simples pensamentos de que estar conosco e é todo nosso será suficiente para amenizar nossas amarguras que sejam. O santo se confortou algo com essas palavras e Jesus, desejando confortá-lo ainda mais, inspirou a Maria para que ela o passasse para o colo do santo, para que ele se alegrasse com sua proximidade. De fato, foi grande o contentamento de José, que o tomou em seus braços e disse, Ó meu Deus encarnado, agora sois todo nosso e vós resgatamos em benefício de toda a humanidade. Entretanto, até agora só nós fomos tidos por suficientemente dignos de conhecê-vos e de podermos nos alegrar com vossa presença. E enquanto se mantinha nesses coloques com o Salvador, ele todo sorridente colocava sua cabecinha sobre o peito de José e, com isso, permitia que ele desfrutasse as delícias do paraíso e entrasse naquele seu característico estado de êxtase, no qual permaneceu bom tempo desfrutando de sua companhia. Maria, muito satisfeita, também se deliciava em ver José tão alegre e disso se agradecia ao Senhor. Voltando a si, o santo olhava para o rosto de Jesus e, considerando todos os favorecimentos que ele lhe fazia, chorou tenramente enquanto o menino lhe fazia carícias e trejeitos, que são característicos das crianças, e enquanto lhe falava, também quanto o amava e como era agradecido por tudo. E o santo lhe respondia, Oh, meu querido Jesus, que deverei fazer por todos os favorecimentos que me fazes? Oh, que grande felicidade ter-te em meus braços! Quem poderia ser tão favorecido? Simão, ao ter-te em seu colo, nada mais mencionou que não fosse a morte desejada. Que deveria eu, então, desejar que continuamente posso estreitar-te em meu peito? Que pedirei, então? Devo, como Simão, clamar pela minha morte, pelo fato de poder desfrutar de tua companhia ainda por muito tempo? E por que devo estar a teu lado? E providenciar a tudo o que precisas? Dessa forma, posso apenas pedir poder amar-te para sempre e ser-te fiel e humildemente, além de que todas as pessoas possam também conhecerte, amar-te e agradecer todos os benefícios que lhes fazes, em especial por te teres feito homem para redimir a humanidade. São essas coisas que peço e que desejo ardentemente. O Deus menino se alegrava sobremaneira com essas afirmações de José, tão ansioso pela sua glorificação, tão inflamado de amores e tão interessado no bem-estar geral das pessoas. E lhe mostrava sua gratidão por olhar amorosamente sorrindo, sorriso jovial e majestuoso ao mesmo tempo. Com isso, o santo entendia bem que aquela majestade divina se mostrava grata e carinhosa com ele. Dessa forma, crescia em José progressivamente aquele seu já tão grande amor por Deus. Devolveu, então, Jesus para o colo de Maria, dizendo Recebe, puríssima Virgem, o teu Filho, Deus encarnado. É em teus braços que ele estará sempre bem. Uma vez que te escolheu entre todas as mulheres, estou certo que também te cobriu de todas as graças e virtudes e que és digno objeto do seu amor. E também em um lugar acertado onde ele pode repousar e desfrutar dos mais tenros carinhos. Maria se mostrava humilde e confirmava o que José dissera, cantando então o Magnificat. Minha alma glorifica o Senhor, que ela havia composto por ocasião de sua visita a Isabel. Eles partiram, então, alegres e entusiasmados, levando junto o divino menino, que também se mostrava muito contente e satisfeito. Alternavam a tarefa de carregá-lo, mas nem mesmo sentiam o seu peso, somente o grande sentimento de repouso e tranquilidade. Jesus estava assim, ora nos braços de Maria, ora nos de José, e alegrava a ambos com sua presença. Também nessa viagem, o santificado casal pôde observar ocorrências maravilhosas, pois todas as criaturas da natureza, inclusive as irracionais, reverenciavam seu Criador. Pássaros os acompanhavam cantando festivamente, batendo alegremente suas asas e competindo entre si nessas manifestações. José observava tais fatos com muita atenção e louvava a Deus por eles, muito satisfeito em vê-lo glorificado e reconhecido até mesmo pelos irracionais, sendo que os racionais não tinham ainda tido a oportunidade de conhecê-lo, não podendo, pois, ainda glorificá-lo de forma generalizada. Eles viajavam, tomados de grande ansiedade pela chegada, e José não se cansava de dizer a Maria, querida Maria, retornamos agora à nossa casa, onde com muita serenidade podemos desfrutar a companhia de nosso querido Filho. Lá estaremos sossegados, pois Ele não mais passará por tantas atribulações, e o teremos em lugar confortável, mesmo não estando em nossos braços. Ouvindo, Maria inclinava sua cabeça e dizia, devemos ir diretamente a Nazaré e lá estar prontos para obedecer a vontade divina deste nosso Deus, que se humanizou para sofrer e não para desfrutar alegrias, usufruir da vida e descansar, e Ele deseja que o imitemos nesse aspecto. E José, conformado com esses supremos designos, dizia, estou plenamente preparado e pronto para executar a vontade divina. Mas certamente não visualizava corretamente a extensão e significado daquelas palavras de Maria, sabedora de que eles, muito brevemente, deveriam novamente abandonar sua terra natal e fugir para o estrangeiro, e que nessa oportunidade passariam por muitos sofrimentos, eles e também o menino Jesus. Entretanto, ela não se manifestava claramente a esse respeito e mantinha para si mesmo os divinos segredos que só ela conhecia, esperando que Deus os transmitisse para José, seja por inspiração sua ou através do anjo em seu sono. Durante a viagem, Maria louvava continuamente a Jesus, cantando hinos em seu louvor, no que José a acompanhava alegremente, pois eram muitos os sentimentos que tais canções se causavam. Às vezes chorava, outras vezes passava aquele seu estado de êxtase, e ainda em outras se inflamava em amores por Deus, agradecendo aquelas graças que recebia através de Maria. Acontecia também dele cantar fervorosamente, e Maria muito se admirava. O santo padecia de fome e sede e frio, mas suportava as agruras contente, achando ser pouco, tudo o que pudesse sofrer. Queria sofrer mais e apenas preocupavam os desconfortos de Jesus e Maria, com os quais sofria, sendo que a espada da dor, profetizada por Simão para Maria, jamais lhe deixava o pensamento. Finalmente, chegaram a Nazaré, foram imediatamente para a sua pequena casa, adoraram o local de encarnação do Salvador, e foram tomados de alegria em seus corações. Ajoelharam-se no pequeno quarto de Maria, local do grande milagre da encarnação. adoraram o Criador e renderam graças por terem retornado são e salvos. José teve a ocasião de desfrutar em paz a querida companhia de Jesus e de Maria. Preparou corretamente o pequeno berço de Jesus, tarefa que lhe proporcionou grande satisfação. Todavia, em meio a todos esses agradáveis sentimentos, restava sempre a amargura de os ver em tanta pobreza e que não lhe podia proporcionar o que desejava, mas resignava-se à vontade de Deus. Maria se entretinha em colóquios com seu filho Deus, e José então saiu para providenciar alimentação para todos. Com o beneplácito de Jesus, que entendia através de Maria. Andando pela cidade, várias pessoas lhe perguntaram sobre as ocorrências de Belém. Ele sacudia os ombros e lhes respondia rapidamente, dizendo que a viagem havia sido para atender à vontade divina, uma vez que as pessoas o criticavam por ter levado Maria com ele, pois ela já se encontrava à vira do parto e que ele deveria ter previsto a ocorrência durante a viagem. durante aquela dura estação do ano, fato que teria acarretado muitos desconfortos e sofrimentos para ela. José ouvia com paciência e não respondia. Não faltaram aqueles que, instigados pelo demônio, lhes dissessem até mesmo ofensas, dizendo terem feito mal em dar-lhes Maria como esposa. Tão delicada que era, afirmavam que ele não lhe dava a devida consideração que a fazia sofrer e que não reconhecia a preciosa companheira que recebera e que acabaria mesmo por provocar sua morte. Essas palavras dilaceravam o coração do santo que estava ciente do grande amor que tinha por sua esposa e do quanto agradecido se sentia por tê-la sob sua custódia e respondia Estais enganados? Pois sei muito bem a sorte que me tocou em receber esposa tão digna. Acontece que minha pobreza não permite fazer por ela o que deveria e que sei ser merecedora e que isso a faz sofrer mas sendo ela tão boa e generosa contenta-se em viver assim sem qualquer queixa. Dizia isso com muita serenidade em sua face e jamais se alterava com quem quer que fosse embora não lhe faltasse em ocasiões Deus permitia que assim exercitasse a prática de virtudes especialmente as da humildade da paciência do amor do sofrimento resignado e da caridade Ele agia sempre muito generosamente com prazer e alegria pois sabia que assim agradaria ao Senhor e se tornava cada vez mais merecedor de seu amor e favorecimentos Maria de sua parte também se alegrava vendo seu marido praticar todas aquelas virtudes e rezava sempre a Deus para que o assistisse e lhe concedesse mais graças e amor e o Senhor a atendia fazendo com que o Santo crescesse progressivamente seus méritos virtudes e amor por ele com ardente desejo de que todas as pessoas também o amassem igualmente tão grandes eram esses sentimentos que Ele em lágrimas exclamava ó meu Deus porque não sois amado por todos que posso fazer para que essas criaturas vos conheçam e vos amem como pode ser que não sejais amado bondade finita grandeza imensa beleza suprema inatingível dizendo isso passava aquele seu êxtase e permanecia horas orando e desfrutando as perfeições do Senhor e entendia com grande clareza as razões de seu amor por ele voltando a si inflamado em amores dizia para Maria desejar ir pela cidade glorificando as obras divinas ela entretanto o continha e dizia rezemos em nome de todos e ambos se entretiam em louvores e o santo se acalmava e dizia bendita sejas minha querida que tanto amas ao Senhor tens razão pois ele o merece ama-o cada vez mais e supra-se um amor que não recebe dos outros ama-o também por mim tu que tens o coração capaz de tanto amor o meu pequeno que é não comporta todo o amor a ele devido como sempre Maria se alegrava com esse amor mostrado por seu marido e seu coração também se inflamava José via seu rosto enrubecer-se e ser tomado e ser tomado de uma grande luminosidade e se entusiasmava ainda mais ela vendo o tom ardente passava Jesus para seu colo e José apertando o menino em seu peito se acalmava e tinha satisfeito todos seus desejos às vezes adormecia com Jesus no colo e o menino se mostrava muito satisfeito com isso e lá está e Maria via então que seu marido repousava tranquilamente em Deus desfrutando daquela paz que as pessoas abençoadas tem no céu o exílio estando José calmo e tranquilo cogitando de permanecer em Nazaré e desfrutar do convívio de Jesus e de Maria tomou conhecimento da perseguição incitada por Herodes e das ordens que o rei havia expedido deste particular e o santo foi tomado de uma grande dor da qual não podia libertar-se entretanto tinha para si que o Senhor providenciaria o que fosse necessário para a situação falou com Maria que ele disse para que não temesse e se conformasse com as disposições divinas e o santo se acalmou porque aquele momento pelo menos todavia à noite o anjo lhe falou novamente no sentido de que conduzisse Jesus e Maria para o Egito lá permanecendo até que ele o informasse sobre a data do retorno de todos disse-lhe também que Herodes com muita urgência tinha em mente a morte do Redentor o santo muito se afligiu ao entender o aviso sobre a perseguição de Herodes amargo chorando dirigiu-se a Maria e lhe contou tudo ela se mostrou muito compreensiva muito humilde preparada e resignada para tudo o santo também se conformava com as ordens recebidas somente o preocupava a ideia das atribulações todas que Maria e Jesus deveriam enfrentar naquela viagem e dizia a querida Maria quem imaginaria que tão logo chegados a Nazaré tivéssemos que viajar outra vez em época tão dura do ano e ainda mais para uma nação de infiéis certamente tudo isso devemos aos meus deméritos em relação às graças que o Senhor nos concede pessoalmente presto-me voluntariamente a tudo e me conformo com sua vontade só me aborrece pensar nos sofrimentos que ambos deverão ter que passar na viagem Maria o confortava assegurando que se alegraria em partir pois essa é a vontade do Senhor quanto a Jesus ela também tinha algumas preocupações mas a vontade divina devia ser respeitada à risca e dizia mais já não te disse anteriormente que Jesus veio ao mundo não para desfrutes mas sim para sofrimentos é grande a graça que nos concede quando nos escolhe como companheiros desses sofrimentos motivo pelo qual devemos agradecer e louvar como sempre o Santo se mostrou confortado com as palavras que o vira e arrumou apressadamente o necessário para a viagem fazendo uma pequena sacola que levava em suas costas Maria levava faixas para Jesus e algumas coisas mais de utilidade eles adoraram a Jesus que repousava sossegado e se prepararam para partir fizeram uma noite como se fossem fugitivos e aceleraram seus passos José tinha medo e preocupação pois nem mesmo conhecia o caminho do Egito abandonou-se completa providência divina que invocou juntamente com Maria apesar de todas as preocupações caminhavam com segurança e plena confiança certo de que o Senhor os guiaria corretamente e os protegeria totalmente Maria levava Jesus em seu colo e pedia a ele para que os protegesse contra todos e tudo José estava surpreso de que o Salvador estivesse submetido a ordens terrenas que tivesse que fugir das perseguições de Herodes e comentava o fato com Maria ela muito sabiamente afirmava que deveriam estar preparados para tudo e para ver na situação a ocasião de praticarem atos de virtude como a obediência a resignação o sofrimento e a paciência o santo então se conformava e procurava praticar tais virtudes com a máxima perfeição e dizia ó querida Maria acredito que o Salvador queira deixar muitos exemplos de virtude ao mundo pois que começa a praticá-los desde seu nascimento felizes nós primeiros a segui-lo e imitá-lo e assim procurava animar seus sofrimentos e as virtudes voltando-se para o Redentor dizia ó meu Redentor sois o mestre do caminho seguro para o céu sois o mais digno exemplo das virtudes tem minha graça em imitá-los com perfeição e aprender a vossa sabedoria sois o Senhor do Universo o mais alto Rei Soberano e no entanto vos submeteis e fugis da perseguição de Rei Nico em meio a sofrimentos quem sou então para queixar-me não faço e não farei no futuro adoro vossos santos desejos sigo-vos e me submeto às vossas vontades assim falava José com o Senhor Deus encarnado ele transmitiu os desejos de seu coração em amá-lo e de que todas as pessoas também o fizessem e dizia vê querido Jesus que clamo para que sejas amado e adorado mesmo quando vejo que és perseguido desejo que não sofras mas devo ver-te em sofrimentos como padece este meu coração ao ver-te em fuga tenro e delicado menino que és sofrendo frio e desconfortos ah meu querido se já sofres então tem rendade que irá acontecer mais tarde então como irá meu coração aguentar tantos sofrimentos e chorava marcamente o menino Deus então inspirava Maria para que ela o passasse para os braços de José que com isso se mostrava mais consolado e calmo o menino lhe falava diretamente ao coração e animava e consolava e nele desenvolvia desejo em sofrer e em amá-lo cada vez mais José caminhava com ele em seu colo dizendo grande felicidade e sorte é a minha pois posso levar o Criador em meus braços o rei do céu e da terra céu não invejo vossa sorte vós o desfrutais ocultamente eu tenho encarnado apertado neste meu peito o santo se via muito ágil quando caminhava com Jesus em seu colo portava-se como se voasse alegre com seu espírito em um mar de delícias contava essas emoções para Maria perguntando-lhe se o mesmo ocorria com ela que com muita graça respondia então não sabes como o Senhor é condescendente com as pessoas em termos de graças podes crer que comigo ele é ainda muito mais sendo eu somente uma serva sua ele me elegeu para ser sua mãe José gostava dessas palavras pois imaginava quanto grande seria sua alegria por seu filho e por ele desmerecedor de suas graças foram muitos sofrimentos enfrentados por Maria José e Jesus durante essa viagem primeiramente era severa a estação do ano muito frequentemente encontrava-se eles em pleno campo aberto sem qualquer abrigo e pernotavam a céu aberto fato que muito afligia José pelo grande amor que lhe devotava tentava fazer uma pequena barraca com seu manto para que pudessem ter alguma pequena proteção passavam a noite rezando cantando hinos de louvor e contemplando a grandeza a beleza e a bondade daquele Deus que levavam e também repousavam um pouco tiritavam de frio sem poder esquentar-se o divino poder entretanto estava presente ao acharem que não poderiam mais tolerar tais sofrimentos conversavam sobre infinito amor que Deus devotava à humanidade e seus corações se inflamavam a tal ponto que o calor se transferia também para seus corpos e lhes parecia então estar devidamente aquecidos como se tivessem fogo aceso para isso rendiu graças em conjunto e o Senhor os confortava com caridade e amor passaram fome e sede atravessando mesmo dias inteiros sem se alimentarem ocasionalmente encontravam alguma artaleça pelos campos com a qual se alimentavam frugalmente e o sabor lhes parecia até mesmo agradável bebiam água somente ao encontrarem algum pequeno poço o que raramente acontecia na verdade apesar de todas essas dificuldades sentiam-se alegres por terem Jesus em sua companhia passavam às vezes por campos nevados e gelados com sofrimentos ainda maior nessas ocasiões anjos enviados pelo Senhor lhes levavam algum alimento com os quais se fortaleciam transitoriamente eles se maravilhavam verdadeiramente com essas providências divinas que cuidavam deles em locais sem qualquer possibilidade de auxílio humano entretanto era também comum que se encontrasse famintos sem qualquer tipo de alimentos eram as ocasiões em que Deus os testava quanto a capacidade de sofrimento de resignação e de fé mesmo sem alimentos o Senhor os saciava completamente e lhes parecia terem comida farta na verdade sofriam embora confortados nesses sofrimentos e louvavam a Deus em conjunto por todos os benefícios concedidos quais fossem o sofrimento e resignação pelo menos José se mostrava preocupado e temeroso em que Jesus sofresse muito frio ao estar ele no colo de Maria o santo perguntava constantemente se não teria frio Maria o tranquilizava dizendo está ele bem aquecido além de abrigado convenientemente entretanto ocorria às vezes de estar ele de fato gelado de frio mas era porque assim o desejava Maria informava José desse fato para que ele soubesse se essa sua vontade se acalmasse todavia seu marido continuava aflito e chorava por não poder aquecer Jesus a contento mas ele o consolava inspirando sua mãe para que o passasse para o colo do santo que o recebia com grande afeição desejando transferir para ele todo o calor de que dispunha para aquecê-lo na verdade isso muito agradava ao Redentor que de fato se aquecia no fogo do amor que irradiava do coração de José que assim se conformava contava tudo para Maria e ela também se alegrava e ele se rendiu graças conjuntas ao Senhor por tudo isso acontecia as vezes que no fim da tarde atingisse um lugarejo onde procuravam algum albergue noturno para não pernoitarem ao relento fato que só passou a ocorrer quando já se encontravam no Egito seus hospedeiros se mostravam admirados com a extraordinária beleza seriedade graça e modesta de Maria chegavam mesmo a destratar José taxando de insensato por conduzir Maria tão frágil e delicada por aquelas regiões estranhas em época tão severa do ano as pessoas maltratavam e ele não lhes dava explicações ou quaisquer justificativas sofria com paciência e oferecia seus sofrimentos ao Senhor por cujo amor suportava todas as ofensas e dizia para si mesmo ó Deus sabeis de tudo e porque me encontro errante obedecendo as vossas ordens pessoalmente agrada-me ser maltratado pois assim deixarão em paz Maria o querido Jesus uma vez em seu quarto José desabafava com Maria aqueles seus sofrimentos dizendo ó Maria essas palavras me ferem profundamente como espadas penetrantes em meu coração porque elas são verdadeiras com tanto sofrimento teu conduzo-te a estas partes parece até mesmo crueldade minha pois és tão delicada e frágil mas é necessário que sejam obedecidas as ordens do Senhor e isso me conforta em todas essas angústias obedeça a sua vontade e permaneça tranquilo pensa agora o que diriam tais pessoas se soubessem quem és e que é que trazes em teus braços com certeza me matariam como sempre fazia ela tentava consolá-lo e estimulá-lo a ter paciência dizia que devia alegrar-se pois o Senhor agia dessa forma para testá-lo e dar-lhes ocasião de mostrar-se digno de seus favorecimentos e ele de fato era pois sofria com resignação dando muita satisfação a Deus que por sua vez o cobria progressivamente com suas graças nessa viagem José se exercitava em sua caridade para com o próximo ao entrarem em algum vilarejo para repouso e recuperação o santo pedia a Jesus para que abençoasse a população local a iluminasse e lhe fizesse algum tipo de benefício na verdade o Salvador entrando naquelas localidades transmitia suas graças aos habitantes e em especial aos enfermos para que se restabelecessem tinha nesse sentido sempre as súplicas de José preocupado e afetuoso para com os doentes em particular com os agonizantes por estes pedia fervorosamente a interferência de Jesus quando por acaso se encontrassem locais habitados por infiéis o santo pedia a Jesus para que curasse os enfermos pois esperava a medida da passagem do tempo que ele se convertesse e abraçasse a fé verdadeira que ele viera difundir e Jesus o atendia continuamente o demônio fervia de ódio porque se sentia privado de suas forças e não podia aproximar-se de José cuja sustentação divina o mantinha afastado dele e enfurecia-se ainda mais por não conhecer de onde vinha essa força tão grande entretanto desejava perturbá-lo de alguma forma Deus o permitia para que o santo crescesse em seus méritos e o diabo agia então da seguinte forma ao se aproximarem de um vilarejo qualquer o inimigo instigava os habitantes maus para que o maltratassem na verdade em muitos desses locais o santo foi vilipendiado por muitos até mesmo com palavras pesadas e ofensivas em outros lugares negavam-lhe alimentos José aceitava tudo com paciência e resignação e com isso derrotava o demônio que se retirava mais furioso que nunca mas não desistia nem mesmo se acalmava pensando sempre em novas maneiras de atormentá-lo em todas as ocasiões que se apresentassem pelas quais guardava ansiosamente assolados pelo frio pela fome e pela sede sem alimentos de qualquer natureza retiravam-se então para algum lugar onde pudessem sentar-se para repouso por inspiração divina Maria então colocava Jesus no chão sobre o manto de José e ambos se ajoelhavam e adoravam seu filho ele então os olhava amavelmente e sorria para eles contemplavam naquela face divina cuja beleza os tomara completamente e passavam ambos aquele estado de êxtase tal alegria que tinham eram estados repletos de alegria nos quais entendiam claramente muitos dos grandes mistérios divinos e respectivos segredos seus corpos se sentiam saciados e descansados com plenamente voltados a si sentiam-se como que completamente revigorados e pegando Jesus colocava-se outra vez em marcha agradecendo ao Senhor que tanto favorecia e alegrava Maria entoava cânticos de louvor muito docemente e isso agradava sobremaneira a seu marido que chegava mesmo a chorar de tanta felicidade todavia o santo teve também muitas atribulações e aflições pois que subitamente o menino se punha a chorar em razão dos muitos sofrimentos de outras crianças e de outros homens também ele sofria muito por eles e seu choro era também devido a muitas ofensas que as pessoas faziam para Deus seu Pai Divino José não se apercebia desse fato e acreditava que seu choro fosse ocasionado por todos os sacrifícios pelos quais ele passava especialmente pelo frio afligia-se e era tomado de grande dor chorando juntamente com Maria contudo ela lhe dizia que tanto seu pranto como o de Jesus eram motivados mais pelas muitas ofensas feitas ao Pai Celeste e que também deveria acompanhá-los na tristeza e que deveria oferecer suas lágrimas ao Pai suplicando para que ele convertesse os pecadores que o ofendiam José então agia dessa forma muito afetuosamente e com lágrimas duplicadas em seguida agradecia a Maria pelo que ela lhe havia dito e ensinado e ela com muita graça e sabedoria lhe respondia que aqueles louvores e agradecimentos deveriam ser endereçados ao Senhor referência de tudo autor e doador de todos os eventuais benefícios José assim agia e Maria o acompanhava na consecução daqueles atos foi longa e faticamente a viagem feita pelos santos peregrinos ao Egito sofreram muito embora tivessem também desfrutado dos favorecimentos divinos e muitas vezes tivessem sido alvo da condescendência divina usufruíram muito contentes da querida companhia de Jesus isso já lhes bastava para que adoçassem quaisquer dissabores ou amarguras e para que tolerassem com muita paciência as tribulações todas que tiveram de enfrentar e ainda para que se mostrassem alegres e contentes com os seus sofrimentos por maiores que fossem amém Fiat